Foi um começo arrasador. Com apenas 6 minutos, Paulo Roberto cobrou uma falta para a área e Clayson fez de cabeça 1 a 0. Na comemoração, a nova dança dos artilheiros. A desportiva teve uma chance para empatar logo depois, mas o Washington pegou fraco e mandou para fora. Depois o jogo perdeu em qualidade e com muitos erros dos dois lados. O Cruzeiro insistia nas jogadas de linha de fundo e quase todas terminavam com conclusões erradas do ataque. Até que aos 31 minutos, Roberto Gaúcho tomou a bola do Zaguiro Alves, foi a linha de fundo e deixou Clayson na cara do gol. Cruzeiro 2 a 0. E tome comemoração. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou disposto a dar uma goleada, só que lá na frente, outra vez o time sentiu a falta de um artilheiro. Foi um festival de gols perdidos. A torcida já ensaiava vaias, quando finalmente saiu o terceiro. Boiadeiro tocou para Éder, que acertou uma bomba. Mesmo sem chances de virar o placar, a desportiva continuava tentando o gol de honra. O chute de Washington bateu na trave. Pouco depois, o Cruzeiro, que já tinha perdido Nonato e Boiadeiro machucados, voltou a marcar. Roberto Gaúcho tocou para Nivaldo, que acertou o ângulo. Foi o gol mais bonito da noite, 4 a 0. E ainda tinha mais. Arle Alvarez cruzou da esquerda, a zaga cortou mal e outra vez Nivaldo apareceu para fechar o placar. Cruzeiro 5 a 0, numa das maiores goleadas da Copa do Brasil.